Oi, pessoal! Eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais uma produção. Isso aqui é uma encomenda, tá? Encomenda da feira. Então, eu já finalizei, vou entregar quase na véspera do Natal. Então, vou estar pesando aqui. Eu utilizei barbantes Euro Roma, então minhas peças vão ficar bem pesadas, porque eu notei que os fios estão bem grossinhos, então vão ficar mais pesadinhos. Ó, mesmo assim, tá um peso razoável, né? 365 gramas. O outro tapetinho. 368. Agora, eu vou pesar a minha passadeira. Minha passadeira ficou pesando 646 gramas, tá? Ficaram peças mais pesadas devido à espessura do fio. Eu já sabia que ia pesar mais, porque o vermelho, ele tá bem pesadinho até eu trabalhando. Eu sabia que ele estava mais grossinho, né? Então, eu já sabia que ia pesar mais. Então, vou abrir minhas peças e dar todas as informações a vocês. E assim ficaram as minhas peças, vejam só. Esses aqui são os meus dois tapetinhos. Peço desculpa pela sombra, porque eu tô gravando à noite, eu vou entregar amanhã. Então, eu tô gravando à noite e antes de entregar. Eu mandei uma foto de referência pra minha cliente, então ela escolheu o modelinho igual. Na foto, na aula, ela usa bordô. Então, eu não tinha bordô suficiente, então ela trocou por vermelho. Tá? Então, a curva do espiral aqui, ela começa aqui no leque, não aqui. Então, eu segui igual à videoaula, tá? E ela faz um bloquinho aqui em cima, ó. Não faz só nos espacinhos. Então, tem essa diferença, eu nunca tinha feito assim. Tá? Mas eu gostei também, ficou bem legal. Então, aqui eu utilizei a flor rasteira, tá? Não coloquei pérolas, porque é jogo de passadeiras. Então, eu não coloco pérolas. É algo que vai na cozinha. Então, a gente pisa bastante. Pode machucar o pé, né? Diferente de jogo de banheiro, que a gente vai menos do que na cozinha. Nós que somos donas de casa, ficamos mais na cozinha, né? Então, utilizei flor rasteira, no tapetinho 3. Utilizei crua. Esse crua é da Euro Roma, tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no cru. E sete carreiras no vermelho. Tá, ó. Vejam só que vermelho lindo, tá? Muito viva, da Euro Roma. A carreira fechada, eu fiz no cru. E o bico, que é esse bicozinho aqui em leque. Ó, ele tem relevo, ó. Vocês que assistem muito o meu canal, sabem que eu não faço muito peças com bico em leque. Assim, não é um... Não é o meu bico favorito, tá, pessoal? Quem me conhece, sabe que eu sou uma crocheteira que gosta muito de peças com muito picô. Eu acho que dá um charme muito grande. Esse aqui tem o picô, né? Então, eu gostei dele exatamente porque tem o relevo. Que, pra mim, já dá um detalhe a mais. Se for aquele bico só de leque mesmo, sem picô e sem relevo, pra mim, ele já não tem muita graça. É um gosto pessoal meu, tá, pessoal? Minha irmã, por exemplo, ela faz muito bico leque e ela vende super bem. Ela gosta demais. Já eu não gosto muito. Então, varia, né? De crocheteira pra crocheteira. Então, deixa aí nos comentários se vocês gostam do bico leque. Ou se vocês preferem um bico mais trabalhado, por assim dizer. Né? Vejam só. Isso aqui foi só três carreirinhas. Mas ele é um bico bem rápido, tá? Esse tapete, ele ficou medindo 70 de comprimento por 50 de largura. Os dois ficaram na mesma medida porque eu segui a mesma quantidade de carreiras e tava trabalhando por produção. Então, não teve diferença no tamanho, tá? Então, agora eu vou trazer a minha passadeira. Prontinho, pessoal. Essa aqui é a minha passadeira, ó. Ficou a mesa praticamente inteira. Eu faço minhas passadeiras com oito square, tá? Eu gosto assim, já faz um bom tempo que eu faço com oito square. Porque o meu tamanho padrão é aproximadamente um metro e vinte. Às vezes fica um metro e vinte fechado. Às vezes fica um pouquinho menos. Tá? Dependendo da quantidade de carreiras que eu faço e da tensão do meu ponto. Mas eu sempre coloco oito square pra ficar com um metro e vinte aproximadamente. A quantidade de carreiras eu fiz igual dos tapetes. Tá? Então, geralmente eu aumento uma carreira. Mas como eu já tinha feito os tapetes, eu vi que ficaria uma largura legal. Não ficaria estreita. Então, eu não aumentei. Então, foi cinco carreiras no cru e sete carreiras no vermelho. A carreira fechada no cru e o bico. Que foi três carreirinhas igual os tapetinhos. Tá? E ela ficou medindo um metro e dezessete por cinquenta e um. Tá? Passou um centímetro na largura. Tá? Ficou um centímetro a mais em relação aos tapetes. E ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Vejam só. Tá um tamanho ou outro. Não tá estreita, tá? Agora eu vou trazer minhas peças e vou dizer o valor que você pode estar vendendo. Como sugestão, tá? Lembrando que o valor varia de região pra região. Dependendo do valor do barbante que você paga. Prontinho, pessoal. Aqui está o meu joguinho completo. Então, pessoal, vocês podem estar vendendo esse joguinho de cento e trinta e cinco a cento e sessenta reais. Tá? Lembrando que o valor do barbante varia muito. Eu compro, às vezes, de fábrica. Às vezes, eu compro em quantidade e sai num valor menor pra mim. Pra mim, sai mais caro. Se eu for comprar aqui na minha cidade, em pequenas quantidades, se for no cartão. Tá? Então, ele fica bem mais caro. Então, eu evito fazer isso. Só quando é necessário mesmo, encomenda. Essa encomenda aqui, eu já tinha o material, comprei em quantidade, saiu num preço maravilhoso. Eu postei um vlog de comprinhas. Lá eu disse o valor que eu comprei esses barbantes. Eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês verem o vlog da comprinha e o valor que eu paguei. Então, foi um valor muito bom. E deu pra mim estar lucrando tranquilamente nessas peças pelo valor do barbante que eu paguei. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.